E aí, manas, tudo bem com vocês? Bora hoje pra mais um vídeo aqui na feirinha, que eu sei que vocês amam, mas já tô me programando pra voltar com o nosso conteúdo de shopping, que eu sei que vocês gostam bastante também. Lembrando que estamos com vaga pra essa semana na assessoria, a assessoria das manas, vou deixar aparecendo o arroba aqui embaixo, tá bom? Então você que não pode viajar ainda, tá com algum problema, né? Tem algumas meninas também que são mães recentemente, né? Viraram mães que não podem viajar no momento. Ou também você que mora muito longe, né? Que a passagem tá bem cara no momento, não compensa viajar pro Brás. Não precisa sair de casa, compra com a gente, que a gente envia pra você por ônibus, correios e transportadora também, tá? Vamos lá pra feirinha agora. Ó, vocês sempre pedem indicação de rua que tem aquelas peças Inspiração Farm, né? Que eles ainda tão montando, ó. Shopping, Volte Popular, Shopping, Volte Premium e do outro lado o VHT. Aqui eu tô na rua Vitor Hugo. Essa rua é a que tem mais fornecedores que tem essas peças com estampa Inspiração Farm, tá? Então é aqui o ponto que vocês vão encontrar. Fora que onde tem, caso você não consiga pegar a feira de madrugada, lá na Juta e no Shopping Bolívia. Mais na Juta do que no Bolívia, tá bom? E aqui no VHT também tem algumas lojas, né? Alguns fornecedores que montam na Vitor Hugo, que eles têm loja dentro do Shopping. Então agora você já sabe onde vai encontrar essas peças Farm. Ó, aproveitando que eu tô aqui, já vou passar o contato desse fornecedor pra vocês. E aí vocês se atentem, tá? Porque aqui como ainda tá montando, ó, mas geralmente fica um corredor no meio. Um numa ponta do Valtier Popular e o outro na ponta do VHT, tá bom? E aqui, ó, fica bem cheio. Essa rua, quando ela tá toda montada, a gente fica muito, muito cheia e quase impossível de passar, tá? Então tem que ter bastante atenção por aqui. Quanto que tá esse primeiro modelo, amiga? Meia, cinco. Qual é o tecido, amigo? Gente, é aquele crepe que tem toques de seda, tá? Muito, muito, muito gostoso. Ah, e a gente não passa daqui, amigo? Ah, pra esse tempo a gente tiver. Nossa, muito bonito. Esse modelo é qual? Ah, esse daqui, né? Ah, esse tá quanto? Gente, cinquenta e cinco. No atacado ele sai cinquenta e cinco? Ah, esse aqui é na frente, né? Ah, tá. Olha só que bonito, gente. Eu amei essa estampa aqui. Olha só que linda. Dessa estampa vai ter longo também? Tem, tem. Tem, né? Vou já levar do longo. Ó, esse modelo aqui que ele abriu pra gente é esse que tá aqui no manequim, cinquenta e cinco reais. Aí, esse daqui, amigo? Ó, gente, aí esses dois modelos aqui, setenta reais. Esse daqui, ele tem, é aquele modelo que tem uma abertura abaixo do busto. Olha só, tá vendo? Ó, tem uma abertura. Ah, dá pra usar pro... Ah, gente, olha, ele tá me falando que dá pra usar pra trás também. Então, quem não gosta de abertura, aí abaixo do busto, né? Fica virado pras costas. Aí, tem opções de cropped também. Esse tá quanto, amigo? Três por cem, várias cores. Ó, três por cem e vai ter muitas opções de cores. Nossa, eu amei esse daqui. Olha que lindo. E você quer estampa do quê? É vestido também? Ah, desse daí, né? Não, eu queria ver, era de um longo. Cadê? Ó, eu vejo que lindo. Ah, que legal. Ó, quer esse daqui, né? Ah, que linda essa estampa também. Amei demais. Amigo, você envia quantas peças no ônibus? Nove peças, amigo. Quanto? Nove, né? Ó, a gente aqui o contato pra vocês. E ele envia no ônibus a partir de nove peças. Já tira a frente. Sábado chega mais cores, mais modelos. Ah, tá, ó, gente. Sábado ele vai ter reposição de cores, tá? Ó, gente, vou passar os endereços desse fornecedor, porque ele fica... Ele tem box, ele tem outros pontos de bancas no Brás também, tá? Eu achei linda essa chemise aqui coloridinha, ó. R$35,00. E eu acho que vai ter tamanho. Deixa eu ver aqui que o fornecedor saiu. Mas eu acho que é a MG. Deixa eu ver aqui por fora. Tô vendo o G. É MG. MG, tá? Aqui é no... Acho que é viscolhinho. Ó, botãozinho. Deixa eu ver aqui. É funcional, tá? Acompanha a faixinha, ó, pra fazer a marcação na cintura. E a manguinha 3 quartos. Eu amei esse modelinho aqui, ó. O cheirinho dessa... Essa... A chemise listradinha vai ter lisa também. Vai ter vestido de R$50,00. Esse tem bojo, alcinha regulável. E ele tem duas camadas de babado também na viscose. Eu acho que dele vai ter coloridinho também, ó. Amigo, quanto é esse? R$30,00 agora. Ó, a gente disse que tá custando R$30,00, tá? Aí, amigo, é MG ou é PMG? Qual? O uso dos teus modelos. É MG e GG. Olha, gente. MG e GG, tá? Aqui o contato dele. Ele faz envio no ônibus a partir de 10 peças. Quem não conseguir pegar ele na madrugada, ó. Ele tem box lá na Galeria América, tá bom? Deixa eu tirar preenche aí. Ó, essa é uma das lojas que tem também lá no VHT. Não, aliás, é no total, tá? Amigo, quanto que tá esse modelo aqui? R$70,00. Ó, R$70,00. Mas qual é o tecido, amigo? Crepinha. Ó, crepinho. Achei linda essa estampa. Ó, ai, que linda é essa? Ai, porque não dá pra mostrar muito porque tá escuro aqui, gente. Ó, essas estampas aqui têm feito muito sucesso com as minhas. E na minha loja também. Eu vendo muito esse modelo aqui. E um modelo... Não, esse daqui. E um modelo que é de manga também, tá? Sai super bem. Ah, e esse daqui também, ó. Vende muito na loja. Essa estampa. Esse aqui tá quanto, amigo, de alça? Esse aqui tá R$65,00, amigo. R$65,00. O do meio? R$55,00. R$55,00. E esse outro? R$70,00. R$70,00. Aí, amigo, faz envio a partir de quantas peças? Mínimo de 10 peças. Ó, gente, mínimos de 10 peças. Quem não conseguir pegar aqui na feirinha, né? Que fica na rua Vitor Hugo. Pode comprar lá na loja do Shopping Total. Olha quem tá com a gente de novo. Essa maravilhosa. Musa acessível. Que é sempre muito simpática aqui com o canal. Bom, boa madrugada pra nós, né? Feliz por estar aqui novamente com vocês. Hoje eu vou apresentar um pouquinho as peças pratinhas. Tem esse modelinho maravilhoso com as peixinhas dentro. Olha que lindo. Ah, porque tinha cirúrgico, né? Mas tá com várias estampas. Também tem uma proposta em macaquinho, tá, meu amor? Vou mostrar pra vocês. Ai, que lindo. Tá custando somente R$50,00 essas pecinhas. Tem também os lenços, né? Que tá custando R$45,00. Ó, gente, o lenço que ela fala é esse daqui, ó. R$45,00. Ai, esse modelo de lenço ele vai estar vestindo até que tamanho? Até um R$42,00, R$44,00. E esse que você tá usando? Até um R$43,00. Ele estica super. Olha só, eu acho que ele vai até o R$44,00. E o legal é que como ele tem o detalhe de amarração nas costas, ele vai conseguir vestir quem tem um busto maior também, né? Vai ficar confortável. Também vai ter os canelados, tá, meninas? Assim que é o posta nua, que tá R$15,00. Tá. O midi, que tá R$25,00, também tem opção de cores. Posta nua, a modelo tá vestida. Ah, oi, linda. Tudo bom? Tudo bem? Ó, esse aqui que ela tá usando. Vira as costas pra gente ver. Ó, a gente costa nua. Olha que coisa linda. E a modelo ajuda, né? Maravilhosa. Aí, esse modelo que você tá usando tá quanto? Tá R$15,00. Ó, gente, esse R$15,00. Tem muitas opções de cores também, tá bom? Aí, desse daqui, quantas peças pra entrega? A partir de seis peças, meu amor. Ó, gente, seis peças já faz o envio pra vocês. E olha que maravilhoso. E te encolhi a mira. Muito bom. Bom, vamos passar aqui o contato. Ó, já tira print. Aí, do outro. Ó, gente, eu achava que era cartão diferente do... Vistos de um canelado, mas é o mesmo contato, tá? Então, é muito legal pra quem vai fazer pedido online e poder mesclar a mercadoria, ó. Né? Você consegue ter vários produtos diferentes num só pedido. Obrigada, viu, meu amor? Eu que agradeço. Tchau, menina. Tchau, meu amor. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Pense no calor da miséria. Poxa, vou pular. Já tá tudo fechado. Fechado. Eu tô indo pegar cheirinho pra minha loja. Gente, eu tô com o contato. É... Ó, o Newbank já tá fechado. Gente, tá 11 horas agora. É... Eu vou mandar mercadoria hoje, né? Pela Grill. E aí eu tenho que colocar um cheirinho dentro. Pra eu passar o contato pra vocês, tá? O rapaz falou que vocês gostam mais do cheiro que eu indico, né? Que eu uso na loja. Mas vocês cheirem os outros também, porque tem muita coisa boa. É porque quando eu fico... Eu fico viciada num cheiro, eu compro ele. Compro, 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 compro. Tê! Mas vocês testem os outros também, tá? Ó, o lateral do Canindé. Aqui é a outra parte da rua também. E vamos entrar no Canindé agora. Canindé. Ó, gente, tudo. Vazio. Ó, sempre linda. E eu vou... Ai, caralho, cheirinho. Tô, só o pó da rabiola. Ah, depois... Eu acho que não vou conseguir mostrar nesse vídeo. Mas depois eu vou mostrar pra vocês como eu embalo ele. Tanto pra mim, quanto pras meninas da assessoria. Que eu compro o cheirinho também, tá? É só pedir que eu venha pegar aqui. Que aí vocês já economizam, né? Eu já mando dentro do seu pacote. Ai, tem muita loja de chinês legal aqui. Ih, gente. Ele fechou. Vou voltar aqui outros dias pra eu gravar pra vocês. Mano, eu não consegui mostrar a loja de cheirinho. Ó, mas tem uma cliente da assessoria. Que ela pediu pra eu comprar. É esse daqui. Vou deixar aparecendo pra vocês o Instagram e o WhatsApp deles também, tá? Porque eu não tenho o cartão aqui. O cheiro é o cantão, ó. Eles colocam o nome da essência em cima. Tá vendo? Aí o que que eu faço pra embalar, tá? Até ficar dica pras meninas que vêm comprar. E viagem de avião. Aí o que que eu faço, ó. Eu pego um pouquinho de plástico. Eu corto só um quadradinho aqui. E isso daqui, gente, eu aprendi com o Joel, tá? Ó. Deixa eu abrir aqui pra mostrar mais de pertinho pra vocês, ó. Tirei a tampinha, tá? Ó. Tirei a tampinha. Coloco aqui o plástico bolha. Pode ser saquinho também, tá? O que você tiver. Pode ser saquinho de roupa, né? Você corta um pedacinho e coloca. E aí você aperta bem, ó. Pra não correr risco de vazar nada. E depois eu embalo no plástico bolha. Eu envolvo ele tozinho no plástico bolha. E coloco dentro da... Entre as roupas, tá? Aí eu coloco... Sempre ter o cuidado, né? De colocar no meio das roupas. Não colocar... Independente se você vai levar na mala ou vai despachar por transportadora, correio e tudo mais. Sempre... Colocar ele no meio de tudo, sabe? Não deixar em nenhuma extremidade. Ó, e aqui é só passar o durex. E pronto, tá? Acho que aqui eu vou passar mais uma camada também de plástico bolha. Gente, e chega intactos, tá bom? Vamos fazer isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.